Para você ligado na TNT, para você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Este é o clima para mais uma transmissão. Bom, a gente está aguardando as equipes subirem aqui para o gramado. Você que está acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já está prontinha aí para ser chutada de um... Primeiro momento de muito perigo na partida. Agora é bom, hein? Jogueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Giromeu vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola, despacha para o campo de ataque. Olha o lançamento. Vai despachar essa bola para o campo de ataque. Dóquilo fica para frente. Giromeu vai ficar pressionado, vai ter que ir para o campo de ataque. Giromeu vai ficar pressionado, vai ter que ir para o campo de ataque. E, e... Tem de presente. Olha, a tentativa era boa, né? O passo ele foi errado, pelo menos. Thiago Santos Bola pra frente, aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Aqui pro céu, ó Yellow Card Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Mas que linda que ele mandou Ele tomou a Viridão desde a mamadeira, né? E não sente nenhum tipo de jogo Por enquanto ele vai segurando A pancada aqui Se pegasse na veia, ia ser um golaço Pois é Bola esticada Bola alçada Liberta em esquerda, despacha a bola pro campo de ataque É um jogador que erra muito É um jogador que precisa estar muito concentrado Num jogo como esse Tiago Santos Bota na frente Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Mandou a bola pra linha de lado Que é o mole, né? Demorou demais pra tomar a bola dele Pé direito, deu o tapa Subiu a bandeira Esse é o auxiliar, o Rodrigo Correia Que o Barsons elogiou bastante É, e eu acho que ele Você pode continuar elogiando, né Barsons? Acertou de novo O índice de acerto de Rodrigo é muito alto É um assistente muito preciso As maiores celebridades do cinema estarão aqui no domingo Exclusividade na TNT Transmissão com o Michel Aroca Com a Pruna Tedi A gente vai vibrar demais junto com o Oscar na TNT Próximo domingo Oito e meia da noite Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Bota na frente Ele mandou bem pro gol A questão é que o colheiro tava melhor do que ele no lance Olha que bola, rapaz Cruzamento pra área Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúrdo e rebento A bola chegou e ele bateu É assim que se passa Thiago Santos Pé direito deu o tapa Cruzamento Viva ainda Vai levando pro fundo Vai despachar essa bola pro campo de ataque Top de pico pra frente Grande fita Grande fita Óbvio, pode esticar Eu não gosto de retranca, mas entendo e muitas vezes respeito Mas essa aí tá mais pra covardia do que pra outra coisa Um passe desse merecia o gol A conclusão é que não foi boa Bom, finalizações não estão faltando Mas não estão conseguindo transformar esse domínio em gols Você pode ser o embaixador do seu time do coração Vai poder ir aos jogos Você vai poder ser a voz da torcida durante todo o campeonato Você vai mandar um vídeo de até um minuto Mostrando a sua paixão pelo seu clube A nossa produção vai escolher um fanático por time Usa a criatividade Mande o seu vídeo pelo WhatsApp Já vou passar pra você o número Já pega uma caneta aí, um lápis Pra você anotar o número Tava em posição boa Tinha espaço Calma, tranquilidade Como é que perde um gol desse? Fez a ligação rápida Olha que bola Rapaz Eu tenho uma ligeira impressão Que a torcida tá bem brava com tanto erro de passe Olha o perigo aí Chegou o gol dele Pé direito Jogou Lepa Gol Como ele já fez outras trocetas às vezes Ele foi lá e fez Olha se fácil jogar bola com esse cara aí Bota na frente Impressionante a pressão do time pra cima do adversário Cheiro de show e de bola hoje E agora hein, pra apostar a corrida Ele não pegou de cabeça na bola do jeito que queria Por isso que ela não entrou De ouro meu? Fala pra linha de lado 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 Aí despachar essa bola Põe contra o ataque Põe o pico à frente Olha aí Thiago Sancho Dezesseis minutos passamos Tomou nele Deu o gol, né? Demorou demais Tomou a bola nele Chega em cima ali Chega em cima ali a marcação Olha aqui, põe lá Thiago Sancho Tempo a jogada individual Deu mole, né? Demorou demais Tomou a bola dele Bota na frente Ele vem de novo Vai começar por dentro Amaricão na esquerda Deu um tapa Tomei de velocidade Vamos dois só, né? Vamos dois Fico pra cima Fico pra cima Boa bola Mas o Jipe tem um espaço Fez a ligação rápida Tapa pela direita A condição É boa Fica por ali Fez a ligação Pé direito Deu o tapa Boa bola Boa bola aqui pra na esquerda Toma nele Toma nele Olha que bola Rapaz Grande goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa Que é difícil de verdade Consegue se livrar dela Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Boa bola aqui pra na esquerda Pé direito Deu o tapa Vai pra jogada de fundo Vai pra jogada de fundo Inverteu O que adianta ficar com a bola sem o mínimo de objetividade Tiago Santos Tiago Santos Totozinho por cima Totozinho por cima Bota na frente Cruzamento com muita força Cruzamento com muita força O que adianta ficar com muita força Totozinho por cima Vai levando pro fundo O futebol na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário O que eles estão fazendo muito bem Olha que bola Rapaz Boa bola aqui na direita Faz no Jipe Tem um espaço Cruzamento Será que chega? Não chega Apenas o arremesso Olha que bola Rapaz Tem aqui muito equilíbrio Os números aqui no site da UEPA 53% de pontos E cabeceou mal Errou a cabeçada Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Desfacha pro campo de ataque Tiago Santos Tiago Santos Olha que bola Rapaz No veículo Se gramado tá complicado Se gramado não tá Não tá bom pros goleiros não Já deu de presente Pra linha de lado Pé direito Colôs Olha que bola Chega pra ali pro desarme Aí não tem o que pensar Tem o que fazer Ele fez muito bem Pra quem estava E a desvantagem no México Vem o Bambu Não era uma bola fácil O cara tinha outras opções Mais fáceis de jogar Do menos difíceis Ele pegou de primeira E fez isso Um golaço Só dá pra bater palmas pra ele Tiago Santos Olha o lançamento Consegue se livrar dela Mais rápido que a marcação Com a linha muito alta Essa linha de zaga Ele dando botes Muito importantes E preciso Tem um tapa Com a linha de velocidade Pé direito Colôs Tiago Santos Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar E ele perdeu o gol Bota na frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Agora vai ficar no mano aqui Vai ficar no mano Subiu a bandeira Esse é um auxiliar O Rodrigo Correia Que o Maçolso elogiou bastante E eu acho que ele Você pode continuar elogiando Não é Maçolso? Acertou de novo O índice de acerto Do Rodrigo é muito alto É um acertante muito preciso Tiago Santos Tempo na jogada individual Sem pancada Bateu em cima do goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Tiago Santos Cruzamento Tiago Santos Bota na frente Vai levando pro fundo Vai levando pro fundo É um jogador É um jogador que erra muito É um jogador que precisa Tá muito concentrado Num jogo como esse Levantamento Assustado ali o jogador Não tem que saber brincar não Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Vai levando pro fundo Está aberto O placar mais zero Vai despachar essa bola Para o contra-asaco Para o público pra frente Conseguiu tomar bola limpa O nome de Boris Cicada Vai trabalhando com paciência E aqui tem falta E aqui tem falta Bota na frente Bota na frente eu moro né demorou demais tomou a bola dele a direita a direita 40, já passamos Olha a bola por elevação Tiago Santos Pé direito, deu o tapa Tiago Santos Tiago Santos Pé direito, deu o tapa Tiago Santos Vai pra jogada de fundo Cruzamento Que bom né Demorou demais Tomar a mão dele Pico pra cima A zaga tava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro já tinha alguém em cima dele Tem o tapa Cruzamento Trabalho pela esquerda Quanto tempo vai dar de acréscimo átrio, Vitor Sérgio Neves? Um ou nem? Tiago Santos Vem sim, bora pro campo Vai despachar essa bola pro campo da Paca Vai levando pro fundo Vem o bambu Espetacular Contra Fatos Há argumentos sim no futebol Mas nesse caso não tenho o que falar É o time que mais criou O que mais finalizou O que mais ficou com a bola Mereceu a vantagem inicial E se mantiver essa pegada Pode até ampliar no segundo tempo 1 a 0 Apito o árbitro na bola Vamos Pros 45 minutos decisivos Olha, se eu fosse ele Isso ia continuar jogando Como se tivesse 0 a 0 Tem que manter a seriedade O foco, a intensidade Pra manter essa vantagem Tiago Santos Totozinho por cima Próxima quinta e sexta A partir de dez e meia da noite Os zumbis vão invadir A programação do Space Com o clube do medo espacial Infectados Próxima quinta e sexta A partir de dez e meia da noite No canal Space Boa bola aqui pra esquerda Tirou a zaga Tiago Santos Olha que bola Ganhou o arremesso Olha a bola por elevação Tá bem no jogo Tá bem no jogo O que eu disse Olha, presta atenção Que o Carlos e o João Paulo Estão participando aqui pela hashtag casa Na Santos Estão lá no bar do Dico Lá no bar do Dico E aí o dono do bar falou o seguinte Se a gente falar o nome dele Eles podem beber de graça Então, olha o Dico Isso é praticamente prestação pública É só dar o endereço pra nós Que acabando o jogo Tá bom, amigo? Um abraço pro Dico E tudo chegando Legal ver que alguém sabe Que a desse é uma bola Não foi bom Foi quase E aqui tem falta E pintou amarelo pra ele Desarmado Desarmado Essa disposição de marcar Atacar Acercar Cruzar Pensar É fundamental Pro jogador moderno Pra ele tentar ser mais versátil Mais completo A jogada individual Bota na frente Vai pintar Olha o lançamento E agora, hein? Pra apostar a corrida Thiago Santos De Romeu Toma de bola Despachada Pro próprio ataque Grande finta Vai pra jogada de fundo Vai levando pro fundo Thiago Santos Vai levando pro fundo Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Vai pra jogada de fundo Eu não sei como ele perdeu esse gol Eu não sei como Mas perdeu E dominou legal a bola Mas acabou se precipitando na conclusão E perdeu uma grande chance Tira o meu Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Despacha pro campo de ataque Tirou a zaga O Acro pegou a falta O Acro pegou a falta Corta, afasta o perigo lá de trás Olha aqui, bora Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Despacha pro campo de ataque Thiago Santos Tirou o meu Pé direito Rolou Thiago Santos Tem um tapa Cruzamento Cruzamento Bota na frente Agora vai ser assim Pra ser moderninho Tem sempre o zagueiro Stalkeando o atacante Thiago Santos Olha aqui, bora, rapaz Olha aqui, bora, rapaz Boa noite, boa noite Não perca, a TNT tá preparando uma cobertura super especial Detalhada do Oscar 2019 Direto do tapete vermelho Lá em Los Angeles A Carol River Pintora, Pintora Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação E aí Na direita Petiu Achau Mas Tietiu negativo não é igluz e olha aí e aí a bola o aprendi com o pessoal que sabe tá de que tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir o torcinho por cima é um jogador que erra muito é um jogador que precisa estar muito concentrado se tem um jogo como esse o fico para cima e vai despachar essa bola para o campo de ataque top e pico para frente eu estou assustado ali o zagueiro só para brincar não eu moro né decorou demais tomou a bola dele é o lançamento é o lançamento Thiago Santos é o Thiago Santos o cruzamento o nosso estado ali o zagueiro sabe de brincar não eu consigo por cima 15 minutos passando já desse segundo tempo vai levando para o fundo vai para a jogada de fundo o Thiago Santos o Thiago Santos bola bola está bem no jogo hein está bem no jogo na terra fez a ligação rápida o tá o bota na frente tá vai levando para o fundo Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo. Estou contigo. Tiago Santos Olha que bola, rapaz. Olha o lançamento. Tiago Santos Jeromelo Que jogada. Que jogada. Que jogada. Esse é o cara que bate de longe e salva a resposta de fora da área. Terem espaço, se terem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. O ato pegou a falta. De la punska O ato pegou a falta. O ato pegou a bitch O ato pegou a falta. O ato pegou a falta. O ato pegou a falta. vai despachar essa bola para o campo de ataque, topo de pico para frente bota na frente Tiago Santos, Tiago Santos os números aqui no site da Uefa, 53% de posse de bola e eu ia fazer esse número agora, então, um jogo muito equilibrado, muito forte, sem nenhum dos dois tiros conseguir ter muito ritmo no ataque vai despachar essa bola para o campo de ataque, topo de pico para frente por baixo, só bola pé direito, deu um tapa tirou a zaga vamos ver a velocidade para sair nesse contra-golpe olha que bola bota na frente pé direito, rolou Thiago Santos sozinho lá pela direita cruzamento deu bom né, demorou demais, tomou a bola dele Thiago Santos Thiago Santos cruzamento com aquele cabeça fechou bem ali, fechou bem o goleiro não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem ele tem que dar um pico tendo a bola para frente vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa morra de se faixa para o campo no ataque mas o jipe tem um espaço a defesa apareceu no cidadão para vocês saberem o que vai levar para o fundo o que você já teve muitas confusões dos colares e do que você tem que ser não eu não vou jogar bastante do rio o futebol do basquete o futebol brasileiro não tem um tempo aí meio fora do dia da aula e se ouvir do acervo rodrigues sabe porque esteve lá embaixo claro durante muito tempo foi repórter e ficava lá atrás do gol ao nosso jogador muito bom vamos para a ação o lançamento e Giromeu, com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e preciso. Vai despachar essa bola para o Guilhermeu, bota o Pico para frente, Thiago Santos, Giromeu, quem sabe o ponto no ataque agora, bota na frente, será que chega? Não chega, apenas o arremesso. Olha aqui, rola, rapaz. Conseguiu tomar a bola limpa. Tem um impedimento aqui e acho que foi isso que marcou o lado. E perto da esquerda despacha a bola para o campo de ataque. Giromeu, Thiago Santos. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera. Viva ainda. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo e querendo mais gols. Olha aqui, rola, rapaz. Deu um tapa. Também velocidade. Tapa pela direita, condição é boa. Olha a bola por elevação. Bola alçada. Se vira em cabeça. Está lá o que, hein? Não dá para falar nada. Vê só se isso é gol para se perder. Giromeu. Thiago Santos. O negócio está complicado aí, hein? Bola para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Thiago Santos. Técnico precisa puxar as orelhas, as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. É uma boa para elevação. Está assustada, meu jogueiro, não tem que brincar, não. Onde pode ficar? Tem o bone, né? Demorou demais de tomar a bola dele. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada Agora Bola para a entrada da área Aí ela ficou viva Correta alteração Agora é um peso bom Mas é disso aí Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gol Tiago Santos Olha aí Tiago Santos Se ele tivesse feito gol era outra história A vantagem do jogo do período Pé direito deu o tapa Deromeu Tiago Santos Tiago Santos Tiago Santos Ficou pra cima A bola por elevação Cruzamento Tirou a zaga Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo latera Tem bola rolando no spot alternativo na TNT Tem bola rolando no Facebook Play Tem bola rolando na E-Plus Todos os jogos da Champions pra você Tirou o meu Vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola Ela disse, passa pro campo de ataque Já deu do presente Girou o meu Vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola Disse, passa pro campo de ataque Tem um impedimento aqui E acho que foi isso que marcou o Marco O cara tava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física do que provavelmente técnico ou tática E a velha Então ag Überrasco vai ter que quebrar esse jogo a bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele o meu tapa também velocidade e quem precisa avisar que tá acabando o jogo dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente Thiago Santos Jeromeu Thiago Santos e e o direito bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque tudo para cima fica por ali fechando a marcação que já se viu organizou time vai ser obrigada a recomeçar bota na frente o geromeu o Thiago Santos quem precisa avisar que está acabando o jogo dá para ficar perdido bola boba assim lá na frente o e o lançamento e agora eu toque de cabeça não consegue se livrar dela mais rápido que a marcação o cruzamento o e o 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 em jogo.